Bom, mais um resumo, continuo usando o Blender 2.71 Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre Objects Modifiers que são os modificadores de objetos São funções que você pode aplicar em cima de um objeto simples para ajudar na hora que você está modelando a sua cena e o seu objeto Então vamos lá Se eu apertar o Z aqui eu alterno entre sólido e fireframe Isso aqui pode ser útil para a gente nesse vídeo Porque eu vou querer mostrar o que está acontecendo com as faces e com as arestas Mesmo quando eu estiver em Object Mode Porque quando eu entro no Edit Mode Ele também mostra arestas e faces e até as escondidas se eu quiser Mas eu acho que para esse caso aqui vai ser mais fácil simplesmente trabalhar Aqui no Viewport Shading Wireframe Que é o atalho da Z para mostrar isso aqui Então vamos ao que interessa Aqui no frame de propriedades Properties Tem uma série de abinhas aqui de botõezinhos Um deles é esse ícone da chave de boca Que é o de Object Mode Fire Então eu tenho um cubo Aqui em cima ele me mostra quantas faces e quantos vertices tem esse cubo Então um cubo simples de seis faces e oito vertices Deixa eu ver o microfone um pouquinho para mim Seis faces e oito vertices E se eu vier aqui e aplicar um modificador por exemplo o Bevel Ele é um que para fazer cantos arredondados ou cantos sextavados Apliquei um Bevel aqui e eu já não tenho mais um cubo simples de seis faces e oito vertices Agora eu tenho um objeto que tem vinte e seis faces e vinte e quatro vertices Como se ele tivesse pego cada borda aqui, cada canto do meu cubo E passado uma lâmina ali e aqui nos cantinhos também Então ficou um objeto um pouquinho mais complexo Porque eu apliquei um modificador Só que esse modificador ele é não destrutivo Então se eu parar de pedir para ele exibir O meu objeto original está lá ainda, que é um cubo normal Se eu voltar aqui para mostrar E aqui eu posso mostrar tanto esse olho para mostrar o esconder na hora que eu estou trabalhando E essa câmera para mostrar para aplicar ou não aplicar na hora que for renderizado Eu consigo colocar mais de um modificador no mesmo objeto Então eu posso vir aqui nesse que eu já coloquei um modificador de Bevel E colocar um de wireframe por exemplo O modificador de wireframe, deixa eu só explicar ele um pouco Então se eu tenho um cubo e eu aplico um modificador de wireframe Ele vai renderizar esse cubo como se fosse só as arestas do cubo Ele vai fazer um cubo de arame pouco para mim aqui Então eu apliquei esse modificador Se eu aplicar o Bevel Ele vai fazer não um cubo de arame, mas aquele cubo sextavado de arame E eu posso trocar a ordem dos modificadores Então se eu jogar esse wireframe para cima Ele vai aplicar primeiro o wireframe É sempre de cima para baixo Ele vai aplicar primeiro o wireframe E depois vai aplicar o Bevel Nessa minha nova estrutura de wireframe Então se eu comparar as duas aqui De um jeito ele fica assim E de outro ele fica assim Então vamos ver aqui Esse é aplicando o arame e depois o Bevel E esse é aplicando o Bevel e depois o wireframe Então tem diferença né? Então aqui você pode mudar a ordem Não gostei do wireframe Que eu tivesse aqui Deixar só o Bevel Você pode mexer nas propriedades de cada modificador Então eu quero arredondar mais o meu cubo As bordas do meu cubo né? Então eu poderia aumentar o número de segmentos aqui Aí você vê que ele ficou mais arredondado ainda Eu poderia brincar com o tamanho desses segmentos aqui Fazer um negócio mais tipo um Poof aqui Não sei lá Esses foram os modificadores então Só para terminar o vídeo Eu queria mostrar um modificador Que é um dos mais utilizados Um dos mais populares Que é o Subdivision Surface O que o Subdivision Surface faz? Como o nome diz Ele subdivide as faces do seu objeto Então ele é muito usado para A partir de coisas apadradadas Gerar coisas arredondadas né? Vamos dizer assim Ele suaviza o seu objeto Aqui eu estou aplicando ele Depois de ter aplicado um Bevel Se eu esconder o Bevel por exemplo Eu vejo qual que é a ação só do Subdivision Surface Então você vê isso aqui era um quadrado E de... Cadê? Esse aqui era um quadrado Assim, um cubo, desculpa De seis faces Aplicando o Subsurf Que é o apelido dele Eu vou para lá com um objeto de 24 faces Se eu aumentar aqui essas subdivisões Aumentou mais lá, 96 faces Mais subdivisões 384 faces Mais subdivisões 1536 faces Está quase minha esfera né? Só que se eu renderizar aqui Ele não vai renderizar para mim essa esfera Ele vai fazer aquele outro Um pouco mais anterior Porque o Subsurf Você escolhe quantas subdivisões Você vai ver na hora de trabalhar E quantas subdivisões Você vai ver na hora de renderizar também Então aqui Aí sim a gente veria Quase que uma esfera aqui E você vê que tem dois modos Então qualquer modificador Eles tem muitas propriedades E é legal ficar brincando com elas Por exemplo Subdivision Surface No modo simples Ele só divide minhas faces Mesmo Eu pedi para cada aresta Se dividir em quatro Ou em três Ou em dois Então aqui ó Em dois Ele... O meu render vai ficar normal Vai ficar só um cubo Só que Eu criei duas subdivisões Em cada lado do cubo Então Isso não reflete Não sólido Cadê? Deixa eu fazer a escrita Eu não usei aqui Ele não reflete Nem no sólido Nem no renderizado Porque é um cubo Com um monte de face E um cubo só com seis faces É a mesma coisa Isso pode ser útil Depois Se você quiser aplicar Então tudo que eu fiz aqui Foi não destrutivo Eu consigo ligar e desligar Uma vez que eu estou satisfeito Com alguma coisa que eu fiz Eu posso aplicar E aí o aplicar é destrutivo Aí eu mudei Isso aqui não é mais um cubo O objeto que a gente está mexendo É um cubo com noventa-seis faces Então se eu entrar no Edit Mode Edit Mode aqui E pedir para selecionar uma face E mexer essa face Eu mexo segundo essa nova malha Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver Estou mexendo Agora Tendo como base O objeto original Que foi subdividido E aplicado Na subdivisão Então eu fiz uma Uma coisa destrutiva nele Como se eu puder Chega Um cubo com noventa-seis Um cubo com noventa-seis Um cubo com noventa-seis Minha câmera deve estar pro outro lado Não mostrou As coisas do vento Que eu fiz Pronto Esse então Um pouco de resumo Dos modificadores De objetos E Nesse vídeo Eu já saiu isso A gente vai ficar lá.